Bom, boa tarde pessoal. Gostaria primeiramente de agradecer a comunidade de Genesi, a comissão organizadora, por esse convite, porque o meu trabalho apenas tinha mandado para a pôster e me escolher para fazer essa apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, então eu vou falar um pouquinho desse trabalho que foi realizado na minha graduação. Foi um trabalho de térmico novo do meu curso. Sou formado em informática, faculdade de Botucatu, FATEC. E fui direcionado para essa área de assessoramento remoto e geoprocessamento. Então, desde o processamento na delimitação da área de conflitos, em área de preservação permanente, da sub-bacia do Corro Pinheirinho. Os integrantes desse projeto, né? É o professor lá da FATEC, Osmar, professora Sérgio, da FCA. E a Ana Paula, que agora é doutoranda também lá da FCA, minha colega. Bom, vou falar um pouquinho, então, o porquê desse trabalho, né? Devido à expansão agrícola e demográfica, né? Então, a gente tem que ter uma certa preocupação com essa expansão desordenada que tem acontecido. Acho que agora a gente está começando a ver com outros olhos um pouco essas expansões. Tentando preservar o máximo possível do meio ambiente. Sobre a água, né? É um bem que a gente achava que seria infinitamente, né? Que nem acabar nunca. Não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado hoje em dia. Está ficando cada vez mais escassa. Água potável, né? O seu uso não é bem dimensionado. O porquê o rio Pardo, né? O rio Pardo, ele é o rio que abastece lá a nossa cidade, o município de Botucatu. O Corrego Pinheirinho, ele é uma afluente da margem direita. Onde a captação da água é realizada no rio Pardo. O desagro da bacia do Corrego Pinheirinho, ela se localiza acima dessa captação. Então, é por isso que esse trabalho foi realizado, né? Para tentar ver alguma coisa do que está acontecendo lá. E o porquê de utilizar, né? Essa geotecnologia, né? Devido ao tamanho da bacia. Que é uma bacia, é uma sub-bacia de aproximadamente quase mil hectares. Por isso o uso dessas tecnologias. Então, o objetivo, então, foi utilizar ferramentas de geotecnologias para identificação e mapeamento do uso e cobertura do solo. E também para identificar possíveis cumpridos do uso nas áreas de preservação permanente, né? Elaborando assim um banco de dados para o armazenamento e análise dos dados. Desculpa, mas acho que desconfigurou um pouco o slide com a inversão aqui. A justificativa, né, desse trabalho e a importância desse rio, né? Como eu já falei para vocês, é um rio que ele deságua acima da captação da sabéspia lá em Botucatu. Por isso a gente deve ter esse cuidado, né? Porque é a principal fonte de abastecimento do município. Vamos falar um pouquinho da caracterização da área e fundamentação teórica. Bom, todo mundo sabe, né, que a mata ciliar é toda aquela mata que ela se traz em torno dos leitos dos rios, represas, lagos, onde ela foi caracterizada pela lei 4.771 de 65 do Código Florestal Brasileiro e regulamentada pelas resoluções da CONAMA, né? Conselho Nacional do Meio Ambiente. Seria essas resoluções aí que vocês estão vendo. Então, essa mata ciliar, ela, como foi caracterizada, ela é uma mata, seria a área das prevações permanentes, né? A APP. Bom, aqui a gente tem uma foto lá do início da bacia, como vocês podem observar, um terreno que tem uma certa... Opa, desculpa, como voltou. Vocês podem observar, ela tem uma leve ondulação, né? Aqui seria uma área da floresta, da APA, área de preservação ambiental do município de Bucatu, onde está sendo realizado um trabalho de restauração dessa área, né? Com plantio de cerrado novamente. Aqui podemos ver também a expansão do município e dos bairros, que estão bem próximos às nascentes da bacia. Acho que a imagem ficou um pouco meio extorcida, né? Aqui mais uma foto da área, onde a gente pode ver bastante presença da cana-de-açúcar, pastos, né? E pouca cobertura de mata ciliário mesmo. Bom, aqui também, como podemos observar, né? Isso aqui é uma represa do curso d'água, que a gente pode ver que não tem nenhuma vegetação em volta dessa área. Aqui é outra nascente lá, uma das nascentes da bacia, que podemos observar que não tem nada, nada de vegetação envolvendo. E eu gosto muito de brincar que essa BESP faz a captação de água no Rio Parque, mas acho que, na verdade, ela já encanou aqui, porque isso aqui é toda a construção dessa BESP, acho que ela puxa direto da nascente. E me perdoe o pessoal dessa BESP, mas tem que ser dito. Então, já o geoprocessamento, hoje em dia todo mundo sabe que tem que cada vez se tornar uma ferramenta indispensável, né? Por quê? Porque ele converte essas informações do mundo real para dentro do software, no caso, de SIGs e outros mais. O sistema de informação, né, então, geográfico, ele tem por objetivo adquirir, armazenar, manusear, analisar e recuperar essas informações, esses dados geográficos, né, espaciais. Aqui podemos ver, né, como funciona o esquema de um SIG, né, através da entrada e integração desses dados, a consulta e análise espacial, a visualização e plotagem, gerando, assim, um banco de dados espaciais, né, onde, está faltando coisa aqui, desconfigurou mesmo, onde resulta nisso dados vetoriais e em rasta, né, são os formatos que a gente consegue. Bom, o GVSIG, né, como o Gilberto falou também, eles trabalhavam lá com Spring, todo mundo se queixa um pouquinho do Spring, e a gente também estava indo para o lado do Spring, mas aí apareceu uma pessoa lá e disse, não, vamos aprender GVSIG. O Gilberto foi lá, fez o contato, começamos a adotar essa ferramenta agora, hoje em dia. Então, é uma ferramenta que se torna, tem uma certa facilidade, melhor que o Spring, e ela está satisfazendo nossos resultados lá, e estamos aprendendo cada vez mais, é tamanho inicial do que a gente sabe a respeito. Bom, é... para as imagens do satélite, né, esse processamento digital das imagens, a gente pode determinar várias coisas, né, e com essa interpretação das imagens, a gente vai identificando o que tem nelas, e podendo... dar, assim, nome às figuras que a gente enxerga lá. às vezes a gente não consegue distinguir o que é aquela cultura, e muitas vezes eu tive que ir a campo para determinar e dizer, não, é isso mesmo. Bom, quanto ao planejamento ambiental, né, essa é a importância, todo mundo sabe que hoje em dia, para se fazer um planejamento ambiental, está cada vez mais importante, né, para variar essas condições que tem tudo. e a bacia hidrográfica, ela, por natureza, ela nos favorece, né, os seus limites, sem... fáceis de localizar, tudo, mas também a gente tem que ver que nem sempre todos esses limites pertencem a um único município, né, pode estar uma bacia pertencendo até dois, três municípios. aqui temos mais uma foto lá da bacia, né, que podemos ver que aqui ainda tem um certo cuidado, não as margens, mas ocupando toda a volta. E desse lado aqui, a gente pode ver que está muito próximo a plantação da cana de açúcar. Bom, em relação à descrição da área, né, essa área, ela se localiza lá dentro do município de Gotucatu, centro-oeste do estado de São Paulo. Como vocês podem ver, passei de novo, desculpa. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos localizando o centro-oeste, a área do município de Gotucatu, onde a sub-bacia está localizada nessa área aqui, e aqui a gente pode observar em um tamanho maior, né. Seu limite, sua rede de drenagem. Aqui, como eu havia comentado para vocês, seria essa vespe. Nessa parte aqui, já temos o bairro bem próximo às nascentes, né. Além da redução que já teve, o bairro está subindo em cima da nascente. e aqui abaixo, o rio Pardo, né, onde a captação de água seria mais ou menos por aqui, logo após o deságua dessa água. sub-bacia. O nosso relevo lá, ele tem, a fisiografia dele é depressão periférica, a cuesta e o planalto ocidental, onde varia a altitude a nível do mar de 450 metros a 940, mais ou menos. Tem uma grande variedade, variedade no relevo lá. A geologia, né, tem fragmento, ela está nos sedimentos da sede Bauru. O clima, as temperaturas média anual, varia mais ou menos entre 20 e 21, com a precipitação de aproximadamente 1.450 milímetros anual. Só a vegetação, né, a vegetação da bacia é a de cerrada e a mata ciliar, com alguns fragmentos de reflorestamento já eucalímpicos. E os solos têm três categorias, né, que seria o latossolo vermelho-amarelo, o nitossolo vermelho e o origissolo vermelho-amarelo. Bom, a base, a nossa base de dados, então, foi através das cartas topográficas, né, 1 para 10 mil do IGC D78, imagens do Cibers 2B, pancromáticas. A delimitação da área foi feita, então, em cima dessas cartas, né, onde a gente vai ver agora, fazendo essa vetorização. Aqui podemos ver toda a área. Essa aqui é uma foto aérea de 2005. da imagem do satélite mesmo, pancromática. Podemos ver todas as nascentes e represas que nela pertence. o mapeamento do uso, né, a gente pegou e determinou 15, desculpa, 11 classes, né, para essa área. Foi feito também o mapa da preservação permanente, fazendo o buffer, né, da rede de drenagem. E, com isso, a gente pôde fazer, então, o conflito do uso nas APPs, né, a gente fez uma sobreposição desses dois mapas, o que gerou nossos resultados. Aqui, como vocês podem ver, a bacia, com as suas classes, reflorestamento, carne de açúcar, milho, mata nativa, pequenas propriedades, mata e recomposição, edificações, pastagem, as vases, as represas e os outros, que seriam o quê? Seriam solos expostos, estradas, quebra-ventos, utilizados, na ilana, nessas pequenas propriedades, localizadas aqui, nessa área. Com isso, a gente obteve esses resultados aqui, né, em hectares e o seu percentual na área total, que seria aproximadamente 968,84 hectares. Onde a gente pode observar que a predominância, né, da var, de pastagens, da cana de açúcar e os outros, né, que seriam solos, estradas, quebra-ventos, e o reflorestamento, que também tem uma boa parcela, 93 hectares. aqui podemos observar o mapa de conflito, né, em relação às AVPs, onde a gente levou apenas algumas dessas classes em consideração, e julgando o mais importante para a identificação. Então, foi identificado um total de 71,10 hectares, só que aqui eu listei só alguns para vocês, tá, por isso, esse valor de 26,59 hectares, tá, e daí a gente pode observar que esses, esses solos expostos, estradas, quebra-ventos e outras, outras, outras coisas que existiam lá, teve uma predominância, né, de 61%, e o reflorestamento, é, a pastagem de 6,4%, é, 6,4 hectares, com 24%, reflorestamento de 1,52, equivalente a 5,7%, da área que a gente considerou, né, bom, como eu havia falado, então, né, bacia, é, 968 hectares, com o total aqui, da área de ABP, né, de 71,10, equivalente a 7,3% da área total da bacia, da sub-bacia, que foi representada, né, pelos principais que a gente, é, expôs, né, de 26,59%, que seriam esses aqui, o reflorestamento, a cana de açúcar, o milho, pequenas propriedades, pastagem, e os outros. Bom, então, com isso a gente pode ver, né, que com a imagem desse atlete, né, tem uma sua importância na realização do trabalho, o GVC, que se mostrou adequada, né, para a elaboração do banco de dados, já referenciada, e o processamento das imagens. Ferramentas mostram ser eficientes no campo de gestão ambiental, e esse trabalho, acho que pode colaborar um pouco com os outros, né, e também na rapidez da tomada de decisões. E a tecnologia, como por ser um software livre, não derrubou custos, né. Aqui, novamente, a foto aquela que eu mostrei para vocês, que seria a área de preservação ambiental, lá de Botucatu, da floresta, lá. E era isso que eu teria para apresentar para vocês. para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.